Todo mundo do Outub, olha nós de novo aí. Aqui, hoje eu vou estar te mostrando como você vai estar fazendo um veneno muito bom, muito barato. Ele praticamente é de graça, porque você vai estar usando água sanitária e detergente. Aqui tem água, só água pura, líquida. E ele vai ser muito eficaz contra tugões, entendeu? E contra outras pragas que você vai estar encontrando na sua horta, outros insetos, formigas e outros tipos de insetos. Esse veneno é muito bom, eu utilizo na minha horta, tá dando um resultado muito bom, muito eficaz. E não tonifica só as plantas, não resseca, não mata elas, beleza? E você pode estar aplicando uma vez por semana, porque não é bom você estar aplicando frequentemente. E ele não prejudica a saúde de ninguém, esse veneno aqui é caseirão e ele não prejudica a saúde de ninguém. Porque você está usando detergente, que você usa pra lavar vazias e vai estar usando água sanitária, entendeu? Então é muito fácil, vai no meu canal, dá um joinha no vídeo aí, me dá uma força, eu te agradeço de coração mesmo. Se me der nessa força, se inscreva no meu canal, que é uma cana pequena que está crescendo, entendeu? Eu quero atingir uns 10 mil inscritos. Então vai lá então, me desce a força, muito obrigado. Então vamos à receita pessoal, sem muitas delongas. Então, eu vou colocar meia tampinha dessa, que tem 500 ml de água, vou colocar meia tampinha de água sanitária. Porque eu não estou te falando que é de graça, velho. É de graça praticamente. É um pouquinho só de água sanitária. E meia tampinha de detergente, mesma quantidade praticamente, entendeu? Se você quiser fazer quantidade maior, tipo uma horta maior, tipo você está pulverizando. Então, é isso aí, já fiz o veneno, já está pronto. Eu vou estar utilizando o pulverizador, o pulverizador, entendeu? Para estar pulverizando o veneno. Ele não prejudica a nossa saúde, porque isso custa aí na água, entendeu? Você vai dar a sua reforçada na água. É isso aí pessoal, vou te mostrar lá como você vai estar aplicando na sua planta. Então, só o melhor do teu, pessoal. Então pessoal, estou aqui na minha horta, está vendo? Esse aqui é pé de morango. Esse aqui é minha couve. Já teve alguns pulgões, eu joguei. Agora ela melhorou bastante a aparência dela. Esse aqui também tinha muito pulgão, eu joguei. Olha como ela ficou. Essa também estava com pulgões. Esse pulgão está vendo? Estava com minha largada, que tinha uma tua largada também. Essa aqui também, essa aqui quase morreu. O pulgão rebentaram ela. Eu joguei nela, entendeu? E ela está aí, firme e forte. As outras são pequenininhas. Esse aqui é meu pé de tomate também, que eu joguei aqui, para te mostrar os insetos que estão mortos ali. Tem muitos insetos mortos, entendeu? Eu pulverizei assim, só chega pulverizando. Está jogando, jogando as folhas. Mata tudo, pessoal. Deixa eu ver aqui também, entendeu? Só não mata as abelhas. Beleza? Vocês jogam aqui, olha. Debaixo das folhas, olha. Debaixo das folhas. Aqui debaixo das folhas também, olha. Vou pegar um pouquinho mais longe. Porque elas e os pulgões praticamente se encontram embaixo das folhas. E em cima das folhas. Então, isso aqui está bom. Não precisa jogar quanta quantidade. Isso aqui também, que está bom aqui em cima. E jogar debaixo das folhas. Entendeu? Mata tudo, pessoal. E os outros pequenininhos aqui, olha. Deixa eu jogar rapidinho. Então, é isso aí, pessoal. Então, é muito fácil. De você, tá? Dezemos a horta, pessoal. Isso aqui é na horta. Então, é muito fácil. Então, é isso aí. Muito obrigado. Isso aqui é meu prédio cupido também, o João querido. Uma das tuas praguinhas que estão pintando a folha dele. Ela vem na folha dele. Você entendeu? Tive umas praguinhas que estão sugando, né? Sugando. Sugar o líquido da lata branca, né? Então, muito obrigado. Até o próximo.